e são capazes de ofertar para as relações, para a sociedade das quais já fazem parte esse sabor eles captam, eles nutrem, é do seio familiar a mesma coisa é a luz a luz que cada menino e menina, adolescente que está aqui hoje tem e tem condição de iluminar as relações iluminar a sua própria vida é certamente do grande foco de luz que é o pai, a mãe, o seio familiar e todos nós somos convidados a sermos e darmos sabores para as pessoas todos nós somos convidados a sermos luz e darmos luz no sentido de iluminar o caminho das pessoas mas nós só damos conta de iluminar o espaço onde nós estivermos se a gente nutre essa luz internamente ou interiormente e isso é uma tarefa que a gente não faz sozinho ser luz para as pessoas é como se a gente tivesse necessidade de de vez em quando conectar a nossa tomada a um grande foco, primeiro que é Deus na nossa vida e depois as pessoas que a gente sabe que nos ama e tem muito a nos ofertar a nos oferecer portanto, hoje, de forma muito especial nós queremos agradecer a vocês, adolescentes, meninos e meninas por terem iluminado essa casa, por serem luz queremos desejar de verdade que vocês possam expandir esse grande foco de luz que vocês possuem e que o ambiente onde vocês se fizerem presença serão melhores ou não tão bom assim vai depender do que vocês quiserem ofertar e aí A CIDADE NO BRASIL